A Universidade Fevale, que já é referência por sua qualidade de ensino, compartilha uma nova conquista, o curso de Medicina. Com uma visão integralizadora, a graduação está ancorada em três grandes áreas que constituem a formação médica, atenção, gestão e educação em saúde. Desde o primeiro semestre, os estudantes vão realizar atividades práticas em uma estrutura que possui laboratórios de ponta. Um deles engloba espaços equipados com simuladores de pacientes e manequins estáticos. A metodologia permite a vivência de experiências da vida real e favorece um ambiente participativo e interativo. O Centro Integrado de Especialidades em Saúde, estruturado em três áreas de funcionamento, assistencial, de ensino e de exames laboratoriais, vai ser destinado ao atendimento de pacientes do SUS e à formação de profissionais das áreas da saúde. Os estudantes vão realizar atendimento à comunidade na rede de saúde dos municípios de Novo Hamburgo, Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti e Sapiranga. Alicerçado em princípios éticos e humanísticos e focado na promoção da saúde, o curso de Medicina reforça os compromissos de desenvolvimento social e difusão do conhecimento da Universidade Fevale e se torna uma conquista para toda a comunidade. Universidade Fevale. Conhecimento para inovar o mundo.